E aí jovens, sejam bem-vindos pra mais um vídeo Eu sou o Stront, se você não é inscrito no canal Convido vocês a se inscreverem Se você já é inscrito, ativa o sininho Pra não perder nenhum vídeo, que assim o YouTube vai entender Que você vai deixar seu like Vai chapuletar a flecha aí no like, ó E bom pessoal, hoje eu tô no novo servidor Perdão a animação, é que já tá de noite E eu, tipo, já gravei esse vídeo uma vez Só que tava sem áudio, cara Me desculpa, e se vocês ouviram os barulhos De fundo, é a galera da rua Jogando bola, mano, só que eu não sou da rua, tá ligado? Antes de começar Eu gostaria de dar um aviso pra vocês Que vocês da barra shop aqui Você conseguem comprar pontos com dinheiro real Mas você não precisa Caso você queira E cada ponto é um real E se você quiser comprar um VIP de 30 dias Apenas 10 reais, cara, então vale a pena você comprar Se você interessar, joga no servidor Caso você goste, você compra seu VIP Não posso obrigar ninguém, né? Enfim, esse servidor aqui é o P Tem itens Fuerdit, como vocês podem ver aqui Esses itens Fuerdit é 11 Eu tô sem tag youtuber Porque eu fiquei com preguiça de pedir e tal Eu falei, ah, vou gravar sem tag mesmo É só vocês da barra máquina E aqui tem os combustível Que vocês podem ver que eu tenho 8 Que eu vou mostrar como que vocês conseguem E também tem o painel de máquinas Que tá aqui, ó, você pode comprar qualquer máquina Só que, cara, 10 milhões é bastante coisa Eu não sei as melhores formas de você comprar Mas eu vou dar uma olhada Pessoal, aqui na loja vocês podem comprar itens editados Olha aqui, Fu10 você pode comprar Aqui também você pode comprar Fu9 Enfim, o meu é um Fu11, cara Que eu ganhei Tipo, eu achei ele numa ponte jogada Tá ligado? O cara sem querer dropou Tipo, foi sem querer mesmo Ele pediu de volta Só que, cara Falei, ó, deixa eu terminar meu vídeo Que aí sim, cara Eu te dou seus itens Mas eu vou dar Barro Arp E eu vou pra mina BBP Pra mostrar pra galera Quem é que manda aqui Aí, pessoal Depois que vocês, tipo Depois que vocês mineraram, pessoal É só vocês virem aqui E fazer um parkour Que eu não consigo fazer esse parkour Nem a pau Tá, eu vou tentar fazer esse parkour Poo, pu, pu Poo Aí, mano É de segunda vez Aí vocês da Barra Bloque Pra transformar tudo em bloco Daí vocês vêm aqui Aqui E prontinho, pessoal Vocês venderam todos os seus blocos Os de ouro não vendem Porque é o seguinte Você tá vendo que eu tô com 11 chavinhas E 12 combustível Tudo minerando Só que essas chaves A gente da Barro Arp E daí a gente vai pra Cratus Eu não sei falar Desculpa, desculpa Aí, cara Aqui tem negócio minerador Eu quero abrir o tantão Aí eu vou abrir, ó Nossa, galera Eu consegui um combustível de 3 Milhões E um de 4 milhões Ah, um de... É, 4 milhões Tempo 4 minutos Cara, bem legal Eu gostei bastante Então, eu não tenho mais o que mostrar É dentro do servidor Chapuleto, like E é isso, pessoal Um abraço a todos Falou E é nóis E é isso, pessoal E é isso aí E aí